Fala aí, galerinha! Tudo bem, alunos e alunas do meu coração? Então, tô aqui hoje pra trabalhar um dos temas que mais deixa o aluno encabulado, ou seja, a redação. Principalmente o desenvolvimento. Como é que você vai colocar ali as suas ideias? Como é que você vai desenvolver isso de uma forma coerente e coesiva pra tentar convencer o cara de que você tem o potencial pra escrever uma redação nota mil? Como é que a gente vai pensar isso? Como é que a gente vai elaborar isso? Primeiro ponto importante que a gente precisa pensar quando a gente está fazendo a nossa redação é na argumentação. Se vocês forem ver, a redação do Enem pede o quê? Um gênero dissertativo argumentativo, ou seja, dissertar, falar sobre alguma coisa e argumentar, ou seja, tentar convencer de que você está certo e que o cara está errado. Vamos pensar um pouco nisso? Vamos lá. Vamos supor que vocês estejam querendo sair. Aí vocês chegam pra mãe de vocês e falam Poxa mãe, quero sair, quero ir na festa. Aí a mãe de vocês vira e fala Pô, você não vai, filho. Você não vai. Você tem que arrumar a casa, você tem que fazer sei lá o quê. Automaticamente você vai querer convencê-la de que você tem que ir, certo? E ela fala o quê? Você não é todo mundo, filho. Por isso que você não vai. E você começa a pensar na sua mente vários e vários argumentos. Você fala que, ah mãe, a gente vai estudar. A gente sabe que é mentira, certo, aluno? A gente sabe que é mentira, mas vocês tentam convencer o tempo todo. E convencer, argumentar é exatamente isso, tá no nosso dia a dia. O que a gente vai fazer aqui é colocar isso no papel de uma forma coerente e coesiva. Basicamente, vamos pensar na argumentação como uma fórmula de matemática. Por exemplo, vocês têm lá a fórmula de Bhaskara, tem o teorema de Pitágoras, não tem? Vamos pensar na argumentação da seguinte forma. Argumentar, basicamente, como vocês podem ver aqui, é argumentação é igual a opinião, mas fundamentação. O que é opinião? Basicamente, a opinião é aquilo que vocês já carregam em si. Vocês leem um texto, acredito eu, que vocês leem de forma crítica. Então, vocês começam a pensar tudo aquilo que vocês já conhecem e colocam em cima de um texto, pra ter sentido pra vocês. E fundamentação, a gente vai ver um pouco mais pra frente nas próximas aulas, é como você vai dar a base, fundamento pra isso, o próprio nome de a gente, fundamentação. Nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais sobre coesão e coerência, pra ajudar vocês a colocar isso no papel, porque redação não morde, redação não é bicho de sete cabeças, valeu? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.